Tô em São Paulo, tô no alto, olha a vista, mas tem pista de corrida. O que será que essa história fica que está demais? Um passeio muito, muito diferente aqui pelas bandas de São Paulo? Confere! Convida ativa a prática da corrida, hein? O tempinho está, ó, uma bosta! Agenda lotada hoje. Agenda cheia, nós vamos num evento da Brooks que promete nos levar para correr no lugar nunca antes corrido em São Paulo. É, Brunão, parece que nós estamos indo pro... enxergando a luz, Brunão, parece que nós vamos desencarnar. E o Eduardo Suzuki, do Tênis Certo, que é o organizador, ele é tipo um promoter do evento hoje. Ah, é? Ele virou host? Por isso nós fomos convidados, eu sabia que ia valer a pena, um dia valer a pena aguentar aquele japonês. E logo depois é aniversário do Eduardo Suzuki também, e nós vamos levar ele, nós vamos levar ele, nós vamos se juntar lá e fazer uma festa surpresa que ele já está sabendo que vai acontecer. Então, vai ser um dia muito divertido, vai ser um dia muito bacana. Agora abriu o tempo, é bom sinal, acabou o tempo feio, estamos chegando em São Paulo. Bom, amiguinhos, e por que que estamos aqui na Centauro, estamos aqui numa loja da Centauro, dentro do Shopping Bourbon? Porque a Brooks vai vir para o Brasil e vai ser vendido exclusivamente na Centauro. Foi uma negociação deles lá, tá uma parceria deles. E se você quiser ver os tênis da Brooks, pôr no pé e experimentar e tal, é na Centauro que você tem que ir. O homem do tênis no Brasil e no hemisfério ocidental e oriental, é... Não, hemisfério não é oriental ou ocidental, é norte e sul. É, é, é... Eu não sei, Eduardo, não é um canal de geografia, se você quer ver geografia, vai no canal do Pirula. Ah, qual que é a da Brooks? Quem nunca ouviu falar dessa marca, é uma marca super foderosa no exterior. Foderosa. Foderosa. É fudida e poderosa. Sim, sim, é uma marca, pô, grande. Nos Estados Unidos, ó, os caras fizeram um shootout, acho que em 2000 e... Um ano atrás, dois anos atrás. Fizeram o que, japonês? Shootout. O que que é um shootout, cara? Eles pegaram lá os caras na Maratona de Nova York, eu acho, e contaram, deixa eu ver, quantas pessoas estão usando determinado modelo, determinada marca? A Brooks, ela ficou com 23%, cara. Da Maratona de Nova York? É, de 10 mil pessoas que eles entrevistaram, 23%. Hum, então é... Nos Estados Unidos é muito pica. As outras marcas ficaram lá com 18, 17, nos Estados Unidos, os caras domínios. Japonês, você está dificultando um pouco a minha vida. Pegue o tênis, porque você fica mostrando... Pode pegar? Pode pegar? Não sei. Vamos fazer estilo Shoptime? Vamos. Então vai. Você tem cinco segundos para vender cada tênis, japonês. Ravina 8, esse daqui é um intermediário com estabilidade. Cinco segundos venceu. Esse daqui, ele só vai ter no feminino, é o Launch 4, tênis performance aí para mulherar. Cinco segundos. Aqui é o Adrenaline, DTS, tênis com amortecimento e estabilidade. Esse aqui, o Ghost, o Ghost é um clássico da Brooks aí, a galera que coloca no pé e gosta. Estou usando aqui. Hum. É do Suzu, que é o apresentador do evento, está falando para uma galera. Olha que metidinho. Tem surpresa, cara. Tem surpresa. Estão falando que tem surpresa. Vamos ver qual é que é. Vamos revelar uma surpresa. Qual é a surpresa, cara? Você sabe? Conta aí, que eu não aguento. São seus demais para surpresa. Aô, trem! É disso que eu estou falando. Vamos ver o que eu ganhei. Hummm... Cara, se você já esteve na Centauri e nunca teve vontade de correr nessa pistinha, você não é boa gente, cara. E agora a loja está só para nós. Vamos, Marcão? Vamos, vamos. Valendo o quê? Valendo o quê? Valendo a cerveja depois disso aqui. Ganhei uma cerveja, cara. O Brunão está agoniado, cara. Os pezinhos carentes de Brunão ainda não receberam sua caixinha, Brunão. Será que vem? É a ordem desalfabética. Desalfabética. Começa do W para o A. É inédito isso na TV brasileira. Olha o Brunão testando os tênis na pistinha. Matou mais um cara. Mais um cara que se consagrou. Vamos pegar uma van agora e ir para o local do treino misterioso. Onde, segundo o Eduardo Suzuki, nunca antes na história desse país foi corrido. Vamos ver. Estamos sendo raptados nesse momento. Ninguém sabe para onde está sendo levado. E a chave e a van é trancada por fora. Não sabemos. Vamos na favela treinar treino de tiro. Descobri onde eu estou. Já me formei com locais. Estamos em cima do Shopping Light, se você é de São Paulo. Olha que da hora o lugar. Vocês não correram em São Paulo ou num lugar que tem uma vista dessa. Do alto, assim. Muito sensacional. Acho que os caras não estavam mentindo quando era um lugar a ser desvirginado, cara. Agora vamos tirar rachinhas. Vamos tirar duelinhos aqui na pista. Você está louco, cara. A distância que vocês fizerem, correndo rápido, é a mesma distância que vocês vão voltar recuperando um trote leve. Vou escapar do prédio. Venha, pequena nipônica. Toquem em minhas mãos, nipônica. Venha, pequena samurai, venha. Quem diz que não dá pra suar? Uma pista de 200 metros. Olha aqui esse exercício conhecido como a corrida de pelotas ou corrida de campinas. Olha aí. Professor falando pra eu me manter ereto. Não sei lá o que isso significa. Eu escuto bastante isso da minha esposa, mas nunca tinha ouvido falar de um treinador. Respeito. Sabe qual que é a garota propaganda dessa marca? Brookschilds. Brookschilds, cara. Você é um cara, você é um cara. Sabe quando você era pequeno que você abria a lancheirinha assim, olhava pra lancheirinha do coleguinha e tinha invejinha do lanche? Aconteceu igual com o tênis. Eu gostei do meu tênis, mas eu gostei mais do do... Olha, esse é o meu, mas eu gostei mais do do Marcão. É tipo quando a gente abria, a mãe colocava uma maçã de lanche e o coleguinha tinha um... Tomar coxinha. Um x-burguinho. Cê é louco, cachoeira! Cara, olha a estrutura pra me entrevistar, tô me sentindo... Aí, ó. Você é corredor, mas eu vi que você tava comendo um pé de moleque, cara. Cadê? Cadê? Come o pé de moleque aí de novo, cara. Que isso, meu! Aí nós vamos fazer um negócio diferente. O meu inglês, aquele inglês de escola pública, sofrido e tal. O Brunão vai fazer a pergunta, eu vou tentar entender a resposta e fazer o translate pra vocês. Could be? Obrigado. Let's try. Ó, já comecei a gastar. Brunão, vamos perguntar por que a Brooks demorou tanto pra chegar ao Brasil, Brunão. Por que a Brooks demorou tanto pra chegar ao Brasil? Ah, nada como o cara que tem estudo. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu não sou foca bosta. Ele falou que demorou um pouco demais, porque demorou para encontrar o parceiro certo e acharam que 2017 é o ano perfeito, correto? Chupa a sociedade! No site da Centauro tem a lista das lojas que trabalham com Brooks. Lembra de cabeça o site da Centauro? Opa! www.centauro.com.br E se você entrar no site, tem ainda outros modelos? No site da Centauro você acha esses melhores modelos, mas vários modelos técnicos estão no site da Centauro. Muito sensacional! Parabéns, cara! Boas vendas, viu? Valeu, cara! Tanto junto, viu? Valeu! Mas calma que não acaba, cara! Isso aqui é a primeira parte do dia ainda. Agora vamos fazer a festinha surpresa que o Edu já sabe que vai acontecer. Vamos? Sérgio Rocha tem que ficar esperando a noiva, cara. No estacionamento, tá no shopping. Vamos ver... Porra, 40 minutos que nós estamos parados aqui. Pelo amor de Deus, cara! Cara, a gente tem uma opinião bem informada sobre Sérgio Rocha. Burro! 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 Muito burro, cara! Muito burro! Ele escolhe, o aniversariante escolhe onde vai ser essa caralha dessa festa. O Bipê infantil que a gente escolheu. É aqui, ó. Cara, eu tenho que falar baixo, mas eu tô sofrendo muito por estar aqui. Edu, amor companheiro, Edu, amor companheiro, Edu, Sérgio não acha, ninguém pode negar. Sou Sérgio, ninguém pode negar, sou Sérgio. Olha aqui o cardápio de aniversário, hoje é aniversário do Parmeiras e aqui o prato mentirinha. Palmeiras, caminho. Mais pó. É muito reduto palmeirense esse negócio, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Cara, até no rádio do lugar toca coisa do Parmeiras. Canto, bola no outro, é o gol do campeonato. Eu tô na casa dos caras, mas o outro... Pelo amor de Deus! Nossa! Felicidade! Muitos anos! Foi do nada! Tudo! O Parmeira tudo! E é com essa overdose de palmeiras, pra mim deu por hoje, cara. Tô farto de Parmeira, tô farto de massa, de parmegiana. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau! Tchau!